Você sonhou com camisa branca? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Camisas. Dê uma olhada, porque os vídeos vêm a somar, eu tenho certeza. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Bom dia, Elias. Sonhei que eu estava em um lugar onde haviam muitas pessoas trabalhando. E eu me vi fazendo algum tipo de trabalho também. Bem, eu vestia camisa branca e calça jeans azul. Após terminar o trabalho, uma mulher me chamou pelo nome, dizendo que o número da minha senha foi chamada. Ela me entregou dois papéis brancos, em cada um havia os números 424. Me dirigia a um balcão, onde uma mulher me entregou algumas coisas que não sei o que era, como pagamento ou recompensa por aquele dia de trabalho. E depois sonhei que, na companhia da minha mãe e uma prima, comíamos bolo com muito recheio de chocolate. Pois era muito chocolate. Estávamos alegres. Os sentimentos e as emoções são determinantes para sabermos se o enunciado é bom ou não. Sentimentos de alegria estão prevendo alegria na vida desperta. Bom, esse papel que você ganha ali diz respeito à CLT, porque o artigo 424 é da CLT. É um artigo, é um decreto que pede para que os responsáveis por tutores de menores, pais, mães ou outros tipos de tutorias, para que eles tirem a carga horária de trabalho dos menores de idade, para que eles possam estudar mais. Não é um artigo que diz propriamente que a pessoa, que o menor deve estar completamente sem trabalho, mas que o horário de estudos deve ser privilegiado. Mas se você tem filho aí que trabalha, que é menor de idade, então é um chamado também para que você não sobrecarregue os seus filhos. Papel branco você ganhou. Você usava camisa branca. Você acertava o que parecia ser um dia de trabalho. Então provavelmente esse sonho para a pessoa que está empregada em alguma empresa, ele representaria o pedido de demissão da empresa. Mas por uma boa causa. Pelo início de um novo ciclo, onde algo novo chega para o sonhador, então ele vai lá e encerra o seu contrato de trabalho com a empresa, mas é por uma boa causa. E esse dia de trabalho que a pessoa está recebendo no sonho representa ali o encerramento das contas na empresa. Também sonhar que está comendo bolo, é muito bom, bolo de chocolate, é alegria, é o resultado de algo que deu certo, é prazer. Provavelmente você vai receber dinheiro. Ali você foi chamada pelo nome, alguém disse que chegou a sua vez, chegou a sua senha. Então está na hora de você fazer algo diferente na sua vida agora. Mas ele é um sonho que está falando de coisas boas que estão por vir. Muito provavelmente, se você trabalha de empregada, você vai trabalhar ali ou em outra empresa ou por conta própria. Mas alguma coisa vai mudar muito nesse sentido. E como você utilizava camisa branca, ali recebendo também papel branco, então esse sonho também não deixa de ser um leve alerta, um chamado, para que você põe à frente em tudo aquilo que fizer na sua vida, nas suas decisões, preceitos como pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade sempre. Porque esses quesitos, uma vez cumpridos, eles são uma promessa de felicidade e êxito na vida. Riqueza. O segredo para atravessar o seu período positivamente aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, prosperando, é tão simples que muitas pessoas nem sequer acreditam. Porque ele é simples demais. Ser honesto, ter bom caráter, ser moral, ter espírito puro, espírito de pureza. O que significa buscar a verdade acima de tudo, né? Então, é um sonho positivo. Se você sonhou nesse sentido, então somente alegre-se e agradeça de coração, porque coisas muito boas estão chegando. A pessoa que sonha com camisa branca, ela está iniciando um ciclo, onde tudo vai ser melhor para ela. Ela quer ser vista como uma boa pessoa e vai conseguir. Ela quer ser reconhecida ali pelo lado bom dela, pela pessoa boa de coração que ela é. Então, ela tem se esforçado por isso e ela vai conseguir. A camisa branca representa uma bênção. Ela será ali aliviada de algum problema também, pelo qual está passando alguma penalidade ali que a estava sufocando. Agora que ela usa camisa branca, então vai haver aí uma abertura positiva nas áreas da vida dela e uma chance de fazer tudo melhor do que tem feito até então. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para a página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com simplicidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.